e aí galera tudo bem com vocês carlos brother aqui ó legal beleza hoje vou passar uma dica pra vocês aqui bastante interessante é eu creio que pouca gente conhece é essa nova esse método é porque as pessoas conhecem algumas pessoas conhecem mas é muitas pessoas não conhecem esse esse modo de fazer suco é eu vou fazer hoje um suco de genipapo tá vendo a fruta o fruto genipapo pensa no suco bom do caramba e também esse esse método que eu vou usar é e ele desperdiça menos menos fruto porque não é na realidade não há desperdício eu eu na realidade aproveito tudo porque eu não preciso coar ele e quando a gente faz do modo mais tradicional a gente cor né porque senão fica muito grosso e com esse método com essa nova forma a gente usa gelo também o gelo então deixa eu lavar as mãos aqui só pra conferir cadê o sabão me dá essa bolinha cara me dá essa bolinha pai tá ali eu me dá essa bolinha rapidinho então esse método a gente coloca gelo entendeu é que quando a gente coloca o gelo hoje 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 o gelo junto com o gelo junto com a navalha com a lâmina do no caso com a lâmina do processador ou do liquidificador ele tritura mais o alimento então é esse alimento vira uma vira como se fosse uma ele fica como se fosse uma pasta entendeu é tipo e quando você não coloca gelo ele corta mas não corta totalmente cem por cento então a gente pega o fruto tá vendo o genipapo coloca dentro do liquidificador aí ó ele tá cortado em em mini pedaços mas pode ser inteiro também é só no caso descascado um pedacinho é no caso limpo só um pedaço entendeu aí você pega ele e coloca eu eu creio eu creio que aqui tá eu creio que aqui tá bom você vai colocando de no caso de pouco a pouco é no caso se for muito fruto se for muito suco que você vai fazer aí você coloca um pouco agora você coloca só um pouco de água pode ser água quente é não água natural ou gelada mesmo porque aqui o gelo já vai dar um pouquinho água pouquinho mesmo aí pega o gelo ó o gelo é o segredo todo tá aqui ó o gelo você pega o gelo coloca esse fruto vai virar uma pasta é como se fosse uma pasta bem triturada mesmo olha só eu vou mostrar pra você eu coloquei só um pouco de água só para experimentar aí aí se a parada ficar muito é grossa você coloca mais água mas aqui a aqui vai funcionar então olha só ó vou colocar só colocar só mais um pouco de água um pouco mesmo já tá ficando legal hein já tá ficando show de bola é pouca água mesmo bem pouco mesmo não precisa ser muita água não na realidade aqui hoje na realidade o gelo vai ficar vai fazer todo esse trabalho funcionar legal entendeu o gelo então vamos lá de novo ó tá quase bom já tá batendo mais um pouco de água se ver que tá muito pesado tá muito grosso vamos colocar um pouco mais vamos colocando mais um pouco de água daqui a pouco fica aquela porquinha que legal tá batendo tá batendo tá batendo Olha a polpa Que tá ficando A polpa, tá vendo? Então a polpa mesmo Aqui esse gelo faz A polpa triturar todinha Então não precisa coar Porque quando você bate No modo Naquele modo simples Que muita gente conhece Então aí o gelo aqui Ajuda a lâmina a triturar O fruto Junto com o gelo Entendeu? Ó Ó Legal Show de bola Vamos lá Cinturando Pronto Tá bom Tá ótimo É Ô Ricardo Me dá uma Me dá uma Me dá uma colherzinha ali Gente É então Ó A polpa ficou boa A polpa Olha só Virou uma polpa mesmo Aqui não precisa mais coar Não precisa mais nada E olha só Olha só A polpa aqui ficou Ó Só acrescenta água Aqui agora Açúcar A gosto Acrescenta água Açúcar a gosto E já foi Pronto Pode beber Não precisa coar Ou seja Não há Não há perda de Alimentos Eu sei fazer suco Eu sei cozinhar Eu sei fazer arroz Feijão Macarrão É A comida dele é muito gostosa Minha mãe gosta muito É? Então tá vendo aí O O O O rango que eu faço Cara Cara Modesta parte Fica bom É É Eu Eu sei fazer macarrão Feijão Arroz E E quando eu cozinho Aí A mulher lá em casa Fica Ai como é gostoso Por que tu não cozinha todo dia É Aí eu falo Sai de bolo Rapaz Aí eu falo pra ela Sai de bolo Eu falo pra ela Sai de bolo Que isso não é fermento Rapaz E E quando eu vou no Rio de Janeiro Então Eu fico na casa Dos meus irmãos Eu fico cozinhando pra eles 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 gostam pra caramba Do meu Do meu rango E aí Ricardo A Marta gosta da minha comida Gosto E tu também gosta Gosto Se quiser Se quiser É só pedir aí Pra papai Pra ele Pra Gravar um vídeo Dizendo que Que ela Que ela gosta da comida Da nem muito Então O que é isso? Tô fazendo suco aqui mãe Isso é o que? Laranja? Ginepapo Tô achando Pronto Já foi Demorou um pouquinho Porque eu coloquei Muito ginepapo Pra triturar E aí eu coloquei demais Mas Ó Ó Ficou maravilhoso Pegar um copinho aqui Ó Fica um suco Ó Tá aí Não precisa nem coar Só beber Já foi Já era Qualquer dia desse Eu vou mostrar pra vocês Como é que se faz Um arroz Bem legalzinho Do meu É do meu modo Que eu faço E também vou pedir A mãe pra fazer Sabe o que pra vocês? Uma carne Que só ela sabe fazer Pensa numa carne Maravilhosa Que derrete Na boca Qual é a carne Que só ela sabe fazer Boa assim Como é que é o nome? Ei mãe É chão de dentro E mais o que? Fraldinha Aquela fraldinha É chão de dentro Fraldinha É qual outra? Qual é aquela carne Que derrete Mãe? Qual é aquela? Ah É sair só É sair só As pessoas Que trabalham Rapaz Fica maravilhoso Desse modo Tente fazer Em sua casa Ah E gente Se essa aqui Se vai Pede você Vovó Ele já Tá Que ela Sai fazendo As comidas Bem gostosas Parece que trabalhou Em restaurante Quando era nova Então Tente fazer E me diz Se deu certo Ou não Eu creio Que vai dar Acerto com você Se você gostou Compartilhe E se ainda não é inscrito Se inscreva no canal Beleza? Já é E desde já Muito obrigado Vamos nessa Ficou bom hein Aí você coloca açúcar E já foi Show de bola